E pra você não esquecer, hoje o rolê vai render Dentro da minha luz, abasteço de Pimax enquanto toco tudz tudz O caminho é longo e a gata não espera Bora render pra eu chegar na casa dela, bora render Rolê é longe lá no interior Parei no Ipiranga só pra abastecer Enxutam com aditivada, faz favor Que eu tô pronto, vi velho chapéu, bora aí Ipiranga, rolêzão, rendimento de montão Eu na estrada pra buscar o meu musão Ipiranga, rolêzão, rendimento de montão Dentro da minha luz, abasteço de Pimax enquanto toco tudz tudz O caminho é longo e a gata não espera Bora render pra eu chegar na casa dela, bora render Dentro do tanque, meto o Ipiranga pra rodar com meu poçante Ela sozinha e eu na estrada de terra Bora render pra eu chegar na casa dela, bora render Bora render Vamos que vamos, Ipiranga 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 E pra você não esquecer É mais um da Ipiranga É mais um da Ipiranga